Mais uma furadeira que eu fiz, como eu estou fazendo E a turma está pedindo e eu estou vendendo, então Eu não posso perder tempo, então já que eu estou fazendo Eu vou postar todas que eu faço Aqui ó, vocês vão ver só como é que a bicha está boa Cada vez mais perfeita, entendeu? Ó Ó aí, não vai falar mal da furadeira dessa rapaz Isso aqui é coisa que dá dinheiro, entendeu? Então eu tenho comida, estou fazendo E todas que eu fizer eu vou postar, porque vale a pena Falou moçada? É isso aí garoto